Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou tentar trazer uma trollagem pra vocês Hoje eu vou tentar trollar minha namorada porque tem muito tempo que eu não trolo ela Pelo menos pelo telefone E hoje eu vou tentar trollar ela falando que eu terminei com ela pelo telefone Na verdade eu vou tentar terminar com ela pelo telefone Vamos ver qual vai ser a reação dela Eu particularmente acho bem pai terminar pro telefone, né? Não deveria ser por telefone o término, deveria ser, sei lá, pessoalmente, chamar pra conversar, sei lá Eu no meu caso, tá galera? Então eu vou terminar agora com ela por telefone, ela não tá sabendo de nada A gente nem brigou, pra vocês terem uma ideia Então vai ser uma coisa muito do nada, vai ser tipo uma surpresa pra ela Enfim, antes de começar o vídeo, já deixa bastante like aí embaixo Pra eu ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Pra eu ver que vocês gostam de trollagem E pra eu trazer mais trollagem, seja com minha namorada, seja com meus amigos, seja com minha família Quem vocês quiserem, inclusive deixem aí nos comentários também algumas ideias de trollagem E ideias de outros tipos de vídeo que vocês também querem ver aqui no canal Demorou? Então enfim, chega de enrolação Se inscreve no canal também se você não for inscrito E vamos começar esse vídeo Eu peguei o celular aqui, ó E vamos já começar a ligar para ela Tomara que ela atenda, né, primeiramente Porque é de manhã, então Se eu não me engano, ela não tá tão ocupada Dá pra ela atender Então vamos ligar pra ela aqui E vamos ver qual vai ser a reação dela, ó Ó, tá chamando, galera, tá chamando, ó Tá ligando Ai meu Deus, eu tô nervoso O que que eu falo? Eu não sei o que eu falo Tá, vamos lá Vamos lá Calma, Brenner Pensa Tem que falar O que que você vai falar Calma Eu tenho que falar que eu vou terminar E que, sei lá Não tô gostando do relacionamento Não sei Eu tenho que falar alguma coisa Pior que a gente nem briga Então não tem nem como falar que é por causa de briga Meu Deus, o que que eu falo? Meu Deus, o que que eu falo? Ela não atendeu, galera Ela não atendeu Tá, vamos tentar de novo aqui Ai, ela não atende, por favor Eu tenho muita dó de fazer essa trollagem, velho Porque, querendo ou não Isso vai ser um choque, né Mas quando eu falar que é brincadeira também Acho que ela vai dar risada É, é uma brincadeira Oi, meu Deus Oi, amor Oi, meu Deus Tudo bem? Tudo Ah, aqui Você tá o quê? Eu sou 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 Toma um remédio depois Pra ver se melhora Eu vou tomar Aqui Eu te liguei Você deve estar achando estranho, né Eu ter te ligado Essa hora do dia Assim, do nada Mas é porque Eu acho que eu tenho que conversar com você Uma coisa um pouco séria Conversar de quem, meu Deus? É porque o que acontece? É Nesses últimos dias pra cá Eu tenho percebido que Não sei Alguma coisa estranha dentro de mim, sabe? E eu me senti Dentro de mim? É, dentro de mim É Alguma coisa com o meu sentimento, sabe? E eu me senti na responsabilidade de te ligar E conversar com você sobre isso Porque, querendo ou não Envolve um pouco você também Entendeu? É porque é o seguinte A gente já namora Já tem mais de dois anos Não é? E tudo mais A gente sempre foi muito feliz Muito bem É Sempre se deu muito bem Mas acontece que Não sei Quê? Não sei o quê? Eu não sei o que eu tô sentindo agora Dentro de mim Sentindo o quê, meu Beto? Eu não tô ficando nada Eu tô sentindo o quê dentro de você? Ah, amor Você sabe Você já imagina o que seja, não? Não Eu tava normal Ah, meu bem Eu vou falar, então Eu Sei lá Eu acho Melhor a gente dar um tempo Quê? Eu Não sei Eu já não sei mais o que eu tô sentindo Bem, por quê? Tipo assim Eu não tô sentindo Amor Sabe? Eu também não tô entendendo Eu não tô entendendo o que tá dentro da minha cabeça Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo É isso É Você pensei direito Pensei Pensei direito Antes de te ligar eu fiquei pensando E É isso aí Pensei Pensei Como se você Simplica? Não Eu Eu Simplizmente Sei lá Eu acho que É Não sei Não tô mais querendo Sabe? Tá Tô um pouco Sei lá Ah Eu tô Bem chateado Sabe? Não é nada Pensei 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 Agora sim Não tá entendendo Peraí Um minutinho Eu vou só Só fazer uma coisa Eu coloquei no mudo Eu tô terminando com ela por telefone Trollando ela Não vou falar que é brincadeira daqui a pouco Ela tá falando Ela tá falando Ela terminou Ela terminou galera Eu demorei pra responder e ela acabou terminando Desligando a ligação Tá Vamos ligar de novo Pera Ela não tá atendendo Calma Amor pelo amor de Deus Atende Eu te amo Amor 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 Eu sou Ricardo Ela será com Ela não tá atendendo galera Ela não está atendendo Ah meu Deus O Ronaldo começou a secar o cabelo ali galera Então não reparem nesse barulho de secador tá Ela desligou a ligação Eu falei Peraí um minutinho Eu já volto Ricardo Mutei a ligação E aí agora ela não tá querendo atender mais Ó Ela tá ligando Amor Oi Eu Eu É porque eu fui resolver uma coisa Uma coisa aqui Mas Que coisa Que coisa Que coisa Você não vai me responder não Não Mas eu Eu só liguei pra isso mesmo Eu só liguei pra Porque eu acho que a gente tem que terminar É isso Simplesmente não tem explicação Não tem motivo direito Eu simplesmente Quero terminar com você Tá Mas eu quero saber porquê Eu não tô entendendo de nada Eu tô entendendo de nada Eu tô entendendo de nada Eu tô entendendo de nada Se alguma coisa tivesse acontecido Não aconteceu nada A gente tava normal A gente tava combinando E ir pra sua casa Eu tava Sua mãe me mandou mensagem Me chamando pra ir pra lá E eu sempre vejo É porque Eu tenho mais uma coisa Eu tenho mais uma coisa pra te contar É trollagem É trollagem Meu amor Maravilhosa Da minha vida Não tô brincando Tanta coisa Tanta coisa ridícula É brincadeira Meu amor Não quero brincar disso Não quero brincar disso Mas é trollagem Amor Não é Tá Eu não quero Como é que eu ia te perguntar Se você queria primeiro Não quero Não quero Não Mas trollagem A gente não quer mesmo A gente é trollado Sem saber Você continua fazendo graça Porque eu tenho que ficar com cara de palha Nossa É brincadeira Depois a gente conversa Não Meu bem Parou É brincadeira Meu bem Meu bem Depois a gente conversa Por que desligar, cara? Porque eu Meu bem Deixa eu falar uma coisa Não Que eu te amo Tá bom Você me ama Amo Amo Vou desligar Ela é desse jeito Gente Ai meu bem Foi uma trollagem Meu bem Cara Ela desligou Mas ela caiu na trollagem Eu não tô acreditando Eu consegui trollar ela Enfim galera Ela agora deve ficar um pouco chateada Como sempre Em toda trollagem A pessoa fica um pouco chateada Por um tempo Mas daqui a pouco Eu vou mandar uma mensagem pra ela Mas enfim O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo Foi uma trollagem pelo telefone Tem muito tempo que eu não faço trollagens assim E vocês estavam me pedindo muito Então eu trouxe isso aí pra vocês Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Demorou? Então é nóis Um beijo Amor vocês